Conheça um curso de análise de negócios fácil, prático e para ser aplicado no seu dia a dia. O meu nome é Fabrício Laguna e eu vou acompanhar você nessa jornada. Ao final desse curso, você se sentirá seguro para aplicar na prática a análise de negócios. E caso você queira tirar uma certificação, esse curso também vai ser a base para os seus estudos a respeito do guia Babock. Algumas aulas desse curso apresentam conceitos, outras apresentam as áreas de conhecimento do guia Babock. E tem também uma série de ilustrações para deixar o seu aprendizado um pouco mais leve e divertido. Mas o que eu acho que mais vai fazer diferença na sua atuação profissional são as técnicas. Elas são apresentadas sempre seguidas de algum exercício prático, para que você possa pôr a mão na massa e não ficar só como um espectador. Como o acesso aqui é vitalício, pense nessa aquisição como um aporte para a sua biblioteca profissional. Para começar, basta fazer sua inscrição, se ajeitar na poltrona e assistir as aulas. A pipoca não está incluída, mas se você quiser uns trailers, eu deixei algumas aulas abertas aqui como degustação para você conhecer o nosso curso. Espero que você curta assistir, assim como eu curti fazer. Um grande abraço! Um grande abraço!